Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, estamos aí de novo no Fishing Planet e dessa vez eu quero fazer um tutorialzinho aqui do Lago Oregon e dar uma dica aí para os iniciantes que querem ir lá para o Lago Oregon, o Lago é level 14, o nível 14 e eu vou dar uma sugestão aí para quem quiser ir para quem chegar no level 14, para quem quiser ir para o Oregon, pegar as trutas lá, vou dar uma sugestão então, lembrando sempre que eu estou trabalhando com pescadores, como que eu posso falar pescadores iniciantes, iniciantes em termos, level 14 já deve ter uma experiência até um pouco boa, mas eu digo iniciantes em questão de level, ele tem limitações ainda com muito equipamento e muita isca que ele poderia utilizar no mapa, então como ele está ainda no level 14, isso limita muito a utilização de outras iscas para pegar determinados peixes, então por isso que eu falo iniciantes, porque é o limite que ele vai ter disponível para pescar no nível 14, então precisa entender que tem que ter um pouco de paciência até pegar os maiores, talvez os únicos, os troféus grandes, por conta de ainda não ter desbloqueado algumas iscas ou equipamento próprio para pegar o peixe, mas dentro do level, dá para ir para lá tranquilo para pegar o peixe sem problema nenhum, então é essa dica que eu vou dar agora para quem está no level 14 e quiser ir até o Oregon, vou dar a dica então, e para quem é level mais avançado e quer pegar os peixes maiores, os únicos, então lembrando que aí no canal, você ir no playlist, seleciona o mapa do Oregon, vai ter as trutas únicas, então pode seguir lá o que foi pescado já, as iscas certinho, que certamente vai vir aqui e vai conseguir pegar o peixe, mas isso aí é para quem é level mais alto e tem possibilidade de comprar as iscas, e ter uma vara mais forte, talvez para pegar a truta única, então aqui como falei, é o básico mesmo para iniciantes, bom, falando um pouco do equipamento, a gente vai levar um equipamento de boia aqui, eu estou dando uma sequência de equipamento, procurando dar uma sequência de equipamento do tutorial que eu fiz lá para iniciantes, então eu estou seguindo mais ou menos o que foi comprado, lembrando que eu mudei de perfil, é um outro perfil, mas eu estou seguindo os mesmos equipamentos, então eu estou dando a opção de não comprar agora equipamento, de tentar pescar com os próprios equipamentos que já tem até o level 14, que foi comprado dentro do tutorial, então é a dica que eu dou, não gastar muito dinheiro com equipamento, para economizar e pegar um equipamento depois um pouco melhor para os mapas de level mais alto, então esse equipamento aqui foi até para quem está assistindo uma sequência, para quem não assistiu a sequência ainda e está vendo esse vídeo agora, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, tem uma sequência de vídeos que estou trazendo com os mesmos equipamentos, o modelo que eu comprei e tal, é uma sugestão para quem quiser assistir e ver a sequência, como eu encaminhei até a chegada da compra desses equipamentos, fica disponível aí, está disponível aí no canal. Então, esse aqui é o equipamento de boia que a gente já tinha, já faz um tempo, então a gente vai manter ele mesmo para levar para o Oregon, vai ter que só, se quiser, conforme vai pescar, ver que está fraco o equipamento, se quiser dá para utilizar esse outro bolinete aqui, que já a gente comprou, para ir para o Carolina do Norte, pode trocar, tira esse aqui, coloca na vara de boia, para quem quiser pescar com boia, que ele é um pouquinho mais forte, ele é para 3,5 kg, então vocês podem usar na vara de 3,5 kg aqui, que vocês vão ganhar um pouquinho de força, até porque vocês podem usar uma linha um pouquinho mais forte também, então para quem quiser pescar com boia, pode levar esse kitzinho e leva qualquer coisa, se você ficar fraco na hora de pescar com a boia, pode até fazer um teste lá na hora, e daí vocês trocam, tiram esse aqui, colocam lá, para não comprar mais um bolinete igual desses que você já tem, então vamos deixar o dinheiro guardado, para comprar um bolinete melhor, para pegar um peixe maior, então eu sugiro dessa maneira, talvez dê um pouquinho de transtorno na hora de ficar trocando, mas eu acho que é uma solução de vocês economizarem um pouquinho de dinheiro, então pessoal, o que eu aconselho para vocês para irem para o lago Oregon, é o seguinte, vai levar a vara de boia, o anzol, eu aconselho vocês a comprar o 2 barra 0, que já vai ter disponível, já vai ter disponível no level, vamos ver aqui o anzol, qual o level que é o anzol 2 barra 0, está aqui o level 10, já vai estar disponível no level 10, acho que a gente já comprou, para ir para a Carolina do Norte, pode levar ele mesmo, então o anzol número 2, pode levar esses anzolzinhos, se couber, na sua mochila, pode levar, não tem problema, vocês vão usar só esse aqui, a isca para boia, na verdade, essas iscas aqui vocês não vão usar, nem essa e nem essa, só vão usar o peixinho vivo lá, então pode levar só essa aqui, não precisa comprar mais nenhuma outra, só essa aqui já é suficiente para pescar lá no Oregon, aí, a isca, o equipamento para isca artificial, o mesmo equipamento que vocês montaram para pescar na Carolina do Norte, a mesma vara, Elemental 260, a Calisto MG 2500, e eu só vou sugerir para vocês colocarem uma multifilamento de 0,15 milímetros, que ela tem a mesma força da 0,23 milímetros, só que ela cabe bastante aqui, então se vocês de repente pegar uma truta grande lá, então vocês tem margem aqui, porque lá, com esse equipamento, vocês podem ir preparado para brigar com o peixe de verdade, porque se você bater uma truta nesse equipamento de 3,5 kg, que uma truta é de 2,5 kg, 2,6 kg que tem lá, então vocês vão ter que brigar muito com ela dentro do lago para poder tirar, mas eu acho que é isso aí, está dentro do prazer do jogo, brigar com o peixe, então vai ser bem da hora. Isca, a best diga vocês não vão usar lá, pode deixar em casa, vocês vão usar só, essa aqui também não precisa, vocês vão usar só essa colher estreita aqui, pode usar só ela, que já é suficiente para pegar, vocês vão ter desbloqueado essa roxinha, é uma opção, se vocês quiserem comprar para levar, mas, repito, não é necessário comprar aquela roxinha, mas fica opcional, para quem quiser comprar, e tiver um dinheirinho sobrando, pode levar, até para dar uma variada em isca, essa aqui é level 9, para quem gosta de, talvez uma oportunidade, a primeira oportunidade de pescar com, com, com isca de superfície, essa walker 10 gramas, donzol 1 barra 0, ela vai estar disponível, no level 14, deixa eu ver aqui, onde que ela está aqui, filtrando por aqui mesmo, mas acho que ela está disponível, no level 14, vamos achar ela aqui, essa daqui, se vocês quisessem comprar, uma dessas duas, pode comprar também, pega lá bem, a truta, mas como eu falei, aquela dourada lá, que vocês têm, já é suficiente, então, ao invés de vocês gastar dinheiro, comprando duas, dessa aqui, eu até aconselho, vocês comprarem, uma dessa aqui, para tentar pegar truta, eu não sei se pega, não testei ainda lá, então eu vou levar ela, justamente até para testar, também, junto com vocês, mas eu acredito, que essa aqui, vocês vão usar, não só para pegar truta, como outros peixes também, então vale a pena, vocês comprarem, essa walker, 10 gramas, donzol 1 barra 0, que vai ser a primeira oportunidade, que vocês vão ter, de pesca, de superfície, pelo level, que vocês vão ter, isso estou falando, para quem não, quer gastar moedinhas, porque daí, tem outras opções, mas tudo custa moedinha, então a única, que não vai custar moedinha, é aquela, é aquela lá, então talvez, é a primeira oportunidade, que vocês vão ter, de não gastar moedinha, e de pescar, com isca de superfície, então é isso pessoal, então, nada mais, do que isso aqui, para vocês pescar, a walker, 10 gramas, do anzol 1 barra 0, e a colher estreita, de 7 gramas, do anzol, 1 barra 0, a dourada, essa aqui, a preta, fica opcional, para quem quiser levar, mas repito, não tem necessidade, um outro detalhe, que eu queria falar agora, em relação ao saco de peixe, no tutorial, a gente está com um saco de peixe, de 12 quilos, claro que esse aqui, é o outro, não é o mesmo perfil, mas, tinha um saco de 12 quilos, que nós tínhamos comprado, um level 8, para pescar, e até eu tinha sugerido, vocês ficarem com ele, não comprar um, por pouco, só por caber, um pouco mais de peixe, aqui agora, vocês tem uma, tem uma opção, para quem, para quem, guardou um pouquinho, de dinheiro, se quiser comprar, quando chegar no level 14, vocês tem essa opção aqui, que é para 20 quilos, ele vai custar 5.660, eu acho que já dá uma boa diferença, de peixe, de 12 quilos, para 20, eu espero que esteja certo, isso aqui, não esteja bugado, igual, o outro, que a gente comprou lá, mas eu acho que não, esse aqui, tem uma capacidade, capacidade de 6 quilos, por peixe, até é grande, então, fica a opção, para quem quiser, e tiver condições, esse aqui também, é um pouco mais barato, de 20 quilos, até, eu acho que até vocês poderiam, ao invés de comprar esse, ou esse, até eu poderia aconselhar, vocês comprar esse aqui, que é metade mais barato, e vocês não vão pegar peixe maior, do que 4 quilos, pelo equipamento que vocês tem, e vai caber os mesmos 20, então, vocês podem economizar, um pouco aqui, e, e, deixar um pouco, de dinheiro guardando, para vocês, pegar uma, pegar um maior depois, pode ser, até esse aqui, para 30 quilos, para ir para a Flórida, depois, então, fica, o saco de peixe, aqui, a fieira de peixe, opcional, para quem quiser, guardar um pouquinho mais de peixe, pode comprar, essa ou essa aqui, dependendo do dinheiro, que você tiver, tranquilo, pode comprar, sem problema nenhum, então, é isso, então, devidamente, equipado, para ir para o órgão, vamos lá, então, para não, perder muito tempo, vou ter que, comprar a licença, de lá, eu não tenho, 2 mil de licença, é um mapa, que é interessante, até levar, um saco de peixe maior, né, por conta, dos custos, vão ter, por dia, 2 mil de custo, né, então, vocês vão ter que, encher bastante peixe, lá, para poder, cobrir o dia, da licença, e a diária, então, vamos colocar, vergonha, vamos lá, no mapa, eu acho, que está tudo aqui, as minhas coisas, deixa eu dar, mais uma olhadinha, e é isso aí, vamos lá, então, vamos lá, tentar, mostrar, então, para vocês, o spot, de onde vocês podem, chegar lá, e jogar, para pegar, as trutas, lá no Oregon, está aí, chegamos no lago, já tem um amigo, nosso aqui, então, é o seguinte, aqui tem, são, um, dois, três, quatro, cinco pontos, de pesca, que você pode, pescar, aqui no, aqui no, no Oregon, então, vocês estão vendo aqui, o teu, nós estamos, de aparecimento nublado, muito fraco, a, a, busca do peixe, né, o spawn do peixe, pelo gráfico, então, nesse caso, eu aconselho vocês, mudarem para nove horas, ou dez horas, acho que nove horas, já, já está bom, já, né, para, não, não gastar muito, esse tempo aqui, então, vamos montar aqui, nosso equipamento, vou colocar aquela, aquela colher, que eu, sugeri, vocês trazerem, e vamos lá, para o, para o ponto de pesca, então, eu gosto de pescar, nesse cantinho aqui, gosto de pescar, nesse cantinho aqui, que já é um lugarzinho, que vocês têm a possibilidade, de pegar bastante, bastante truta, então, repito, né, nós temos um equipamento limitado, é, é realmente, para iniciantes mesmo, né, então, vai, vai sofrer um pouquinho, para tirar o, para tirar o, o, o peixe do lago, mas, eu acho que está dentro aí, do, do level de vocês, né, então, é o seguinte, chegando aqui nesse ponto, pessoal, então, aqui, aonde vocês, sai daquela, sai dessa, desse enrosco, que tem aqui, fica num lugarzinho, mais em limpo, aqui, aqui, vocês podem jogar, lá, pode jogar lá, na direção daquela pedra, lá, ou na direção daquela cascata, aqui, aonde vocês jogaram, aqui, bem provável, que vocês, peguem, peguem peixe, aqui, vamos jogar aqui mesmo, não, mas não aqui, vamos jogar aqui, então, aqui, vamos deixar, faltando dois, ou três, até dá para a gente, deixar faltando três, né, não esquecer disso aqui, para não perder o, equipamento, e joga lá, espera, a isca cair no fundo, né, usando a colher estreita, e vocês podem trabalhar, no sistema do stop and go, mesmo, como lá, no, no, lago colorado, né, então, só fazer isso aqui, e esperar o peixe, o peixe, morder, ó, quase que o peixe mordeu aqui, então, vocês vão aqui, qualquer lugar aqui, que você jogue nesse lugarzinho aqui, é bem provável que vocês pegam peixe, né, de novo, pegou, não pegou, ó, os peixinhos ali, lá, que legal, que legal, que legal, ver se a gente consegue pegar um aqui, mas o esquema de jogar, de pescar, é, é assim mesmo, né, é no stop and go, é melhor, é melhor, eu prefiro pescar dessa maneira, é mais fácil de pescar e de, de fisgar o peixe, jogar lá de novo, jogar lá de novo, tentar pegar um peixinho aqui, ah, eu ia mudar o horário, o horário de 5 horas da manhã, era um horário ruim para pegar peixe, então, se joga lá, espera, cair, a isca no fundo, opa, é no 3, no 3, e vem aonde, é um lago bem gostoso de pescar as trutas aqui, eu também gosto de, também gosto de, de passar um tempo aqui pegando as trutas, então repetindo, esse aqui é um, é um tutorial para, quem está apenas no level, no level 14, para quem, estiver em level mais avançado, se quiser assistir os tutoriais aí, dos únicos, pode assistir no canal aí, que, que é bem provável, que vocês vêm aqui, e conseguem pegar, né, os peixes, vou mudar esse horário aqui, que eu acho que esse horário, das 5 da manhã, está meio, meio bugadinho, eu acho, desperdício de tempo, ficar no horário que não pega muito peixe, por mais que não consiga encher o saco de peixe, no final do dia, eu acho que vale a pena pescar só nos, nos horários que o peixe pega, caiu lá, vamos esperar, vou esperar, vou esperar o peixe muller, e aí, E aí E aí E aí e depois da atualização a movimento da isca ficou meio esquisito no fundo do ar então uma isca de 7 gramas ela não poderia ficar no fundo do lago né teria que se movimentar melhor em cima da água mas eu não sei qual que é a qual que é a finalidade isso aí para o jogo será que não tem peixe aí ou tô passando por mentiroso com a isca ou não sei que aqui é boa cara vou jogar um pouquinho mais para cá esperar ela cair no fundo aí só e vem recolher ó bateu a truta tá na mão ó veio para nós fechar mais uma mais um mais uma frição no molinete né então a truta quanto mais embaixo você tiver com a vara para fazer o recolhimento se você precisar levantar ela quando ela tensionar ao contrário né você tem uma margem mas esse molinete que a gente comprou é um molinete de velocidade boa né então vai ser difícil vocês perder a truta pela velocidade de recolhimento do molinete mas vocês viram ali que pega pessoal é só insistência mesmo é só vocês pescarem naquele vasinho que vai pegar aí na hora de vocês tair a truta marisca né bom dinheiro também né e aí vocês podem intercalar vocês podem jogar um pouquinho mais para cá né ou vocês vão cada jogada vocês vão trabalhando aqui toda essa região que vocês jogarem aqui vocês vão pegar pegar o peixe nesse lugarzinho aí vocês podem caminhar aqui tem um carreiro aqui como diz aqui na minha cidade então você pode caminhar por aqui e vir em um outro lugarzinho que também é muito bom para pegar o peixe aqui ó você pode vir aqui e aqui você pode até jogar mais perto da pedra aqui ó também um lugarzinho que pega bem vixe maria tá feia a coisa lá de novo vocês podem jogar ali ó e no mesmo esquema recolhendinho no stop and go espera ela cair no fundo né e aqui vocês podem puxar até bem pertinho porque tem spawner de peixe aqui bem aqui pertinho aqui do final do lago tem um peixe ali ó e já bateu e já sentemos na bucha com o tamanho tomara que não leve lá no final do lago então se bater uma truta troféu aqui pode ser que ela pegue né nessa isca tem possibilidade de pegar até a única com essa isca aqui né aqui no ar então vocês podem testar aí ficar pescando aí que vai ser bem produtiva aqui a pesca de trutas aqui no Oregon com essa isca então esses dois lugarzinhos são os meus preferidos para pescar aqui no Oregon tem outros todos os pontos vão pegar trutas né todos os pontos mas eu prefiro jogar nesses dois lugarzinhos né que que é bem legal né pega bastante peixe eu vou recolher esse aqui daí vou mostrar a aonde que vocês vão jogar com a boia para pegar a truta aqui né vocês viram que a briga vai ser violenta aqui com esse equipamento mas eu acho que tá dentro do tá dentro do do prazer do jogo né eu no meu modo de ver o tá certo que o XP e o dinheiro é é interessante né é bom mas o jogo foi feito justamente para esse momento aqui pra gente estar fisgando o peixe e brigando com o peixe então eu gosto muito de 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 usar o equipamento de level baixo né para pegar compatível com o peixe justamente pra tá pra tá brigando com o peixe sempre né então isso aqui eu acho que vai te trazer um XP bom né e e o prazer olha essa aqui ó boa truta boa truta boa truta então é a possibilidade de vocês pegarem uns peixinhos bons né grande que vai trazer um pouquinho de dinheiro né tá aí bonita truta né as trutas são realmente muito bonitas né 2kg 429 de dinheiro então pra vocês verem que vale a pena ficar aqui comprar um saco de peixe um pouquinho maior né aquele de 20kg lá que vai encher rapidinho de truta porque pega ela o dia todo aqui então tem várias trutas né eu não vou é atrás das espécies né só quero mostrar onde que joga aqui daí as espécies vocês vão descobrindo aí conforme vocês vão pescando mas vocês podem jogar aqui vocês podem jogar na 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 direção daquela cascata vocês podem jogar no final do lago lá o mais longe possível né no final não consegue por conta do equipamento mas o mais longe possível aqui nessa direção ou pra cá né onde vocês jogarem aqui vocês vão conseguir pegar trutas nesse nesse meio aqui então como eu falei não precisa de outra isca só essa só essa isca aqui já vai ser suficiente né e o que que eu ia falar agora deixa eu tirar aqui tem um outro spot aqui pra quem quiser né eu não vou pescar aqui só vou mostrar né onde que é ó você tá vendo que o pessoal tá pescando aqui também é muito bom aqui de pesca vocês podem jogar aqui nesse canal aqui vocês jogam nesse canal aqui o mais longe possível e que vocês vão pegar truta aqui bastante também aproveitando aqui o lugar eu vou falar da da pesca com a boia né então como eu falei eu vou jogar com esse moinete não sei o que que o que que briga que vai dar com o peixe até mesmo pra não não eu vou mudar eu vou mudar porque eu tô achando que vai vai dar uma canseira esse moinete aqui ó eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou mudar ele vou pôr esse aqui nessa vara pra gente ganhar um pouquinho mais de força né vou colocar aqui colocar aqui bom aqui ó a altura da boia pessoal vou colocar a boinha aqui a altura da boia você pode deixar bem alta mesmo dois e cinquenta eu não sei nesse lugarzinho porque eu não pesquei com boia nesse lugar aqui né vou colocar um anzol aqui primeiro pode usar o anzol número dois e pode colocar os peixinhos vivos aqui ó nesse lugarzinho eu não pesquei com boia eu não sei como que tá a profundidade aqui eu vou jogar com dois metros e meio pra ver se se vai se vai dar bom vocês podem jogar aqui assim ó pessoal na entrada do canal aqui você pode jogar ali vamos ver se vai se vai dar boa né diminui um eu vou então é isso pode jogar ali ó espero a truta morrer ali na na isca então vocês podem pescar aqui daí eu vou mostrar um outro spot lá vou esperar um pouquinho aqui pra ver se ela morde se não eu vou eu vou mostrar um outro um outro lugarzinho que vocês podem jogar né não sei se é eu que tô mexendo aqui ou é vou esperar um pouquinho se eu não mordei aqui eu vou mostrar um outro lugarzinho lá que vocês podem jogar mas aqui vocês podem deixar aí ó já tem uma truta ali na isca e já bateu e vocês podem pra quem gosta de pescar com boia pode ficar nesse cantinho aqui que também vai ser bem produtiva a pesta então como eu falei ó vai proporcionar uma briga boa os peixes aqui vocês podem pode matar a vontade de pegar peixe bom aqui no óleo então vocês viram que é interessante mesmo trocar o equipamento porque se bater uma truta troféu aqui vai ser complicado de vocês tirar ela do lago com aquele equipamento lá então vocês não vão perder o peixe né porque vocês tem 160 metros de linha com a a multifilamento 015 então por mais que vocês peguem uma truta grande uma única aí se acontecer de bater né na isca vocês vão conseguir tirar ela porque vocês vão brigar aí um tempão com o peixe mas bem provável que vocês consigam puxar ela então vocês viram ali o spot que vocês jogam aqui mais uma truta boa aqui né e eu vou mostrar um outro lugarzinho que vocês podem jogar também pra 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 é vocês viram ali onde eu entrei né aqui ó no covilão de trutas aonde na primeira vez que a gente entrou né vocês vem aqui de novo e vocês estão vendo que tem um tem um matinho aqui vocês podem jogar um pouquinho a frente do mato ali ó da aquele capinho que tem no meio do lago você pode jogar ali e espera o peixe morder ali que ali também é um é um lugarzinho de pescar com a boia as trutas vou esperar um pouquinho ver se ela bate ali né e daí vamos encerrar por aqui então esse tutorialzinho do óleo pra iniciantes né mas pode vir bem tranquilo aqui trazer um saco de peixe bom né que bem provável que vocês consigam é faturar bem aqui e pescar né pescar bastante trutas então como eu falei mudei as espécies né não pulei elas não não vou pescar por espécies só mostrar os esportes pra vocês até por conta do tempo mas quem quiser assistir os tutoriais aí dos únicos é só vocês verem aonde que bate as espécies dos únicos que é onde bate o único bate o normal e bate os troféus então vocês podem seguir o tutorial aí dos únicos aqui do lado vamos ver se vai bater um peixinho ali então vocês estão vendo que o peixinhos vivos né deixa a altura da boia bem alta né mesmo né e daí é só esperar o peixe morder então aqui na boinha aqui não tá dando pra ver né aqui ó mas lá o peixe tá tá carregando a boinha vocês estão vendo que tá esticando a linha aí e frouxando né então daqui a pouco ela ela puxa depois da atualização ficou assim né ficou assim o peixe quase todos os peixes tão tão mexendo muito com a boinha a pesca com boia é um pouco mais de paciência né tem que realmente ter a paciência de esperar o peixe se fisgar né vamos esperar aí mais um pouquinho ver se ele puxa aqui eu não tô aí como eu falei dos anteriores né eu eu não tem muita eu sou muito adepto à pesca com boia eu acho um pouco dos desperdícios de tempo deραção né eu deixei no Chief porque vocês viram que o tempo que a gente está esperando o peixe puxar ele está brincando com a boinha de repente poderia ter pegado um ou dois peixes na isca artificial mas é uma opção de pesca, para quem gosta pescar com isca natural, esperar o peixe morrer mas confesso que é um pouco é um pouco chato, na minha opinião, de pescar com boia você vê o peixe, leva para lá e para cá e não puxa vamos meu filho, puxe logo que eu quero finalizar o nosso vídeo aqui cara, sacanagem, o peixe vai ficar brincando bom, fica aí a opção, quem quiser pescar com boia o esquema é esse, joga lá e joga aqui mas eu aconselho vocês até para ganhar tempo e dinheiro pescar com isca artificial pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou esperar o peixe mordeiro ele está demorando demais aqui para morder, vou puxar um pouquinho mais para cá ver se ele morde um pouquinho mais para cá eu trouxe aquela isca, eu queria testar aqui eu vou testar junto com vocês ela aqui para ver se a gente tem sucesso, aproveitando que a gente está fazendo o vídeo vai sim, vai puxar aqui ou não vai puxar vai filho é, realmente a pesca com boia está uma sacanagem isso aqui para pescar eu, sinceramente, eu fico bem desanimado de pescar com boia bom pessoal, fica aí a dica para quem quiser o lugarzinho ali, eu vou recolher aqui o lugarzinho de jogar é ali para quem quiser pescar com boia, talvez o horário do peixe que bate ali não está coincidindo com o horário de 11 horas mas o esquema é ali, você pode jogar ali que certamente vocês vão conseguir pegar peixe ali na boia eu quero testar aquela isquinha que eu trouxe confesso que eu não pesquei com ela ainda aqui, eu vim agora para cá e eu vou testar junto com vocês, então ela aqui para ver se a gente consegue pegar o peixe aqui vamos colocar aqui, colocar aqui cortar, vem aqui, vem aqui, beleza agora vamos aqui, vamos voltar aqui e vamos tentar pescar naquele outro lugarzinho lá que eu acho que é melhor vamos ver se a gente consegue pegar algum peixinho aqui nessa isquinha eu pesquei com essa isca aqui lá no lago colorado, foi muito boa para pegar peixe lá inclusive eu peguei as únicas lá do lago vou jogar ali e vamos ver se a gente consegue, oh caramba está dando umas travadinhas, eu não estou conseguindo achar o ponto de soltar aqui, vou jogar diferente vou jogar aqui velocidade 1 e vamos ver se a gente faz a truta bater aqui nessa isquinha vamos testar, estou testando agora junto com vocês a isca sugerir vocês comprarem né, talvez se não pegar aqui vocês vão usar ela mais para frente né mas eu acredito que vai pegar porque eu peguei trutas lá no lago colorado com essa isca então eu estou achando que vai ser boa para esse lago também né olha lá, falei? cara, que da hora cara, essa isca é sensacional para pescar truta hein cara tá da hora de pescar com essas iscas de superfície então para quem para quem é level baixo eu acho que a primeira oportunidade que vai ter de pescar com com a isca de superfície vai ser essa essa aqui né para não gastar moedinhas então fica aí a dica para vocês comprarem ela e não vai servir para vocês pegarem tanto aqui eu não testei né lá na Carolina do Norte mas provável que vocês peguem o BES com essa isca né mas vocês viram que que a isca vai pegar bem aqui também no Oregon essa walker 10 gramos na zona 1 barra 0 cara que da hora eu tô curtindo pra caramba essa pesca com isca de superfície hein bom o vídeo tá muito grande pessoal já tá já vai ficar bem grande eu vou encerrar por aqui vou deixar essa opção aí para vocês mas eu confesso que quem quiser vir para cá não traga não traga nem boia para não passar raio e e venha pescar só com isca isca artificial e isca de traz aquela colher lá aquela colher estreita dourada ou a roxinha né para quem quiser e traga essa walker aqui que vai vai dar boa pesca aqui no Oregon é do level 14 beleza pessoal então é isso vou fechar o vídeo por aqui vou deixar um grande abraço aí para para todos espero que tenha ajudado aí e vamos aí atrás de mais opções aí para vocês eu quero ver se eu faço agora um tutorialzinho aí para iniciantes para ir para para Flórida né então é pessoal o esquema da pesca com a walker é isso aqui ó vocês vem recolhendo do estado 1 e vocês vão dando um toquinho de vara não precisa ser constantes os toquinhos de vara vocês dão um toquinho vocês estão vendo aí vocês estão vendo que ela faz um zigue-zague lá então pode esperar ela terminar de fazer o zigue-zague depois vocês é dão mais um toquinho de vara aproveitando aqui né o vídeo vou jogar ali ajustando aquela cascata até para dar uma sugestão aqui para vocês poderem recolher a isca de superfície então vocês podem recolher na visita de 1 aí vocês dão uns toquinho espera um pouquinho mais um toquinho espera lá fazer o balanço lá na água né então estou aqui espera um toquinho espera se o peixe estiver por ali certamente ele vai olha o peixe quase que bateu lá na isca vocês certamente vão vão pegar o peixe beleza pessoal então o esquema é isso aí vou deixar um abraço a todos então agora vou de vez e até mais